Bom dia, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Não fazer o que, Sarin? Nosso almoço de domingo. Isso mesmo! Hoje eu vim compartilhar com vocês o nosso simples almoço de domingo. Então, com vocês... As outras coisas eu já fiz, mas a gente vai fazer um arrozinho para vocês verem. Meu arroz com cenoura, tá bom, meus amores? Eu vou ligar aqui o fogo. Bom, essa cenoura aqui, ela já está... Como é que se diz? Eu já refoguei ela, tá bom? Eu já coloquei o temperinho. Ó, eu tinha apagado o fogo porque eu estava ali... Ó, tá vendo a panela? Ainda está meia quente, ó. Vamos sabor bolhar. Essa cenourinha. Você... Você quiser ralar, rala. Mas eu cortei a minha em cubinhos. Então, vamos lá. Ó, aqui eu coloquei o temperinho, coloquei alho e refoguei ela no óleo, tá bom? Aqui ela já está refogadinha, meus amores. Ó, primeiro eu refoguei ela, tá bom? Ela não está crua, não. Está refogadinha. E agora a gente vai pegar o arroz. Ó, nosso arroz. Espera aí, senhora. Eu já lavei, ó. Ele está lavadinho, esse arroz, ó. Até escorrendo água. Aí. E agora a gente vai jogar aqui, ó. É, mais uma vez. Essa cenoura, ela já está refogada. Tá bom? Antes de começar o vídeo, eu já tinha refogado ela. Só mostrando pra vocês, como eu passei o arroz com cenoura, compartilhando. Ó. Como o arroz ainda tem um pouco de água, né, ele vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver se eu botar na mão. Vou colocar aqui pra cá. E aí que a gente vai refogar o arroz com a cenoura que já estava refogada. Já tinha passado uns 10 minutinhos refogando ela no óleo e no alho. E agora, ó. Se eu quiser colocar mais cenoura ou menos, eu coloquei só que tanto aqui, né. Porque senão fica o arroz cheio de cenoura. Mais cenoura do que caroço de arroz. E hoje que tá nublado, né, Flore, um tempo. É. Ó. Aqui que a gente vai mexendo. Vai refogando e já vai ficando mudando de cor, ó. Já vai ficando, ó. A cenoura, ela vai soltando uma corzinha que ele vai ficando essa cor. Ó. E esse arroz aqui, meus amores, vai ficar soltinho. Já vou mostrar pra vocês ele, pronto. Deixa eu pegar a colher. Essa colher aqui, ó. Ela pode soltar. Deixa eu pegar bem que ela colher. Ó. Como ele já tá, ó. Eu já vou colocar a água. Que ele já se refogou bem, ó. Ó. Agora eu vou colocar a água. E o sal. Hoje já é tarde, meus amores. Tô prestes pra fazer lá desse almoço, que já é mais de duas horas. Hoje nós vamos almoçar bem tarde. Olha aí, ó. O ponto de colocar a água é isso, ó. Ele vai tipo assim, ó. Se soltando mais. Então, vou colocar aqui, ó. Uma jarra de água. Vamos ver aqui. Pera aí, sabe? Vamos colocar a água até cobrir o arroz. Pronto. Já cobriu. E agora esse arroz vai cozinhar. Eu vou colocar agora o sal. Pera aí. Deixa eu pegar aqui o sal. Colocar o sal, meus amores. E agora ele vai cozinhar. Aí quando ele secar, eu vou colocar mais um pouquinho de água. E agora quando a gente voltar, já vai ser ali pronto. Mostrando pra vocês o meu almoço de domingo simples. Então, meus amores. Olha como ficou o nosso arroz, ó. Ele ficou super soltinho, como eu falei, ó. Eu coloquei até aqui pra vocês verem. Agora eu vou colocar aqui o meu. Ó. Meu arroz. Meu almoço de domingo. Eu já coloquei o arroz. Agora eu comprei esse frango. É... É 22 reais o inteiro. Eu comprei a metade de um, meus amores, ó. Vendendo essa vasilhazinha. Descartado. Vem essa farofa, ó. Um saquinho de farofa. Vamos abrir pra nós ver, ó. E vem umas batatas dentro, ó. Isso aqui é batata... Aquelas batatas inglesas, ó. Veio duas batatinhas dessas. Aí, como eu comprei só meio frango, eu paguei 11 reais. E aqui eu vou escolher... Tirar. Ah, deixa a senhora tirar aí. Deixa eu ver, sabe o jeito que tu vai tirar. Acho que é assim. Agora assim melhorou. Melhorou assim? Melhorou. A mesa é pequena. Pronto. Bom? Então, agora continuando aqui. Aí eu vou ver aqui o pedaço que eu vou querer, que eu pedi pro homem cortar, ele cortou. Eu vou pegar esse. Gosto desse pedaço de frango aqui. E aí agora eu vou tampar aqui o frango. Tem a farofinha que eu vou colocar aqui em cima. Aqui eu fiz um feijãozinho, meus amores. Com a boba dentro, ó. Aquele feijão do caroção vermelho, ó. Tão vendo, ó? Eu vou colocar aqui. Eu fiz com caldo assim, que minha esposa não gosta com feijão que fica... Assim, aquele caldo cremoso, eu fiz assim. Aqui eu fiz um creme de galinha, porque a Sarinha hoje tá completando um ano. Êêêê! Parabéns pra você, nessa data querida. Que o Jesus é ao seu lado. Muitos anos, né? Vida. Um grande beijo, minha princesa Sarinha. Mamãe te ama muito. Você é a filha que a mamãe sempre sonhou em ter, ó. Um grande beijo, minha princesa. Meus amores, então, sobre a Sarinha tá completando um ano hoje. Na semana que vem ela vai entrar de férias e eu vou comemorar o aniversário da Sarinha no shopping com ela. E eu vou... Se Deus nos permitir, eu... A gente vai filmar alguma coisinha lá, né, Sarinha? Sim. E hoje, como ela tá completando um ano, eu resolvi fazer esse cremezinho de galinha aqui pra ela. Ó, vou colocar aqui um pouquinho. Ó. Eu fiz esse paperão aqui pra ela comer todo, né, Sarinha? Coloquei aqui um pouquinho de creme de galinha. E ontem eu fiz um bolinho, deixa eu explicar pra vocês. Ontem eu fiz um bolinho simples pra Sarinha. Como ela nasceu meia-noite, meia-noite alguma coisa, né? Depois de meia-noite. Aí, ontem eu tava fazendo esse bolo quase no horário que ela nasceu. Ela, mãe, deixa eu comer logo, deixa eu comer. Eu mostro, Sarinha. Mas eu tenho um pedacinho de bolo. Já, já a gente mostra, tá bom, meus amores? Então, eu fiz um bolinho de laranja simples. Coloquei uma caldazinha e uns granulados, né, Sarinha? Mas ela gostou muito. Então, meus amores, eu vou experimentar aqui meu almoço de domingo, que eu vim compartilhar com vocês, ó. Tô comendo no prato. Ó, tão vendo? Ó, ficou um prato muito bonito, né? Aí, agora eu vou abrir aqui o refri, né, Sarinha? Me dá aí meu copo. Sai bem aí. É isso aí. Comemoração da Sarinha. Vamos brindar, né, Sarinha? Eu e Sarinha vão brindar, meus amores. Hoje é o aniversário dela, tô muito feliz. Eu agradecer ao Senhor. Só um pouquinho. Orando pra que Deus venha realizar o sonho da minha filha, que essa data vai se repetir por muitos e muitos e muitos anos. Que ela sempre venha, sempre ser essa criança inteligente, estar aqui na sala de aula. Brindando, Sarinha. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim, tchim. De muita comemoração. E começa por... Daqui um dia é o aniversário que o Matheus tá me completando, nesse mesmo mês. Então vamos lá, meus amores. Vamos experimentar aqui meu almoço de domingo. Está uma delícia, meus amores. Deixa eu comer um pedacinho de frango. O bolinho que eu fiz pra Sarinha foi tão simples que eu fiz de... Esses pacotezinhos de massa pronta, que ela gosta de massa pronta, aquele de... De... Laranja. Laranja. Eu vou mostrar pra vocês, como já tem pouco. Muito bom. Deixa eu pegar lá. Sim, está ali, Zaninha. Você vai pegar. Como eu falei, meus amores, de vez em quando a gente compra um bando de frango pra almoçar no dia de domingo. E hoje foi um dos dias. Deixa eu colocar um pouquinho de farofa. Essa farofa é muito crocante. Sim. Meu Deus, Shrek. Dita, Shrek. O Shrek começa a sentir o cheiro da comida. Ele fica, é doido. Olha, meus amores. O bolinho da Sarinha, ó. Já tem... A gente comeu já praticamente todo, ó. Mas ficou muito molhadinho. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia, meus amores. Muito bom, ó. Então a gente vai mostrar pra vocês o bolinho da Sarinha, ó. O que eu fiz, ó. De massa pronta. Eu joguei um leite condensado por cima. Ficou molhadinho. E um granuladinho desse, ó. Esse foi o bolinho da Sarinha. E eu vou comemorar o aniversário dela no shopping que ela quer. E assistir um filme, né, Sarinha? É. Então nesse dia vocês vão ir com nós participar dessa comemoraçãozinha. Porque eu não quero ir com ela agora, que ela ainda tá... Ela vai fazer as últimas provas. Estudando pra quarta de maestral. Sim. Mas ela já tá passada, mas ela tem que cumprir, né, meus amores? Senão fica sem nota. Então, ó. Quando ela entrar de férias, eu vou com ela no shopping. Ver lá o que é que ela vai querer. E qual filme ela vai querer assistir. E nós vamos mostrar pra vocês a gente lá. Se Deus nos permitir a gente se divertindo. Comemoração ao aniversário da Sarinha. Tá bom, meus amores? Hum. A gente vai finalizar pra aqui, né, Sarinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários sobre alguma coisa que vocês não entenderam. Tá bom, meus amores? A gente vai finalizar por aqui. Esse vídeo vai já pro ar, olha. Grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha abençoar a nossa semana que se começa hoje. Mais tarde irei pra igreja. Então esse, ó, foi o meu almoço de domingo. Esse frango que eu comprei já assado, tá bom, meus amores? Aí eu só fiz o feijão, esse arrozinho e esse creme de galinha pra Sarinha. Que já já ela vai degustar muito, ó. Ficou muito lindo, meus amores, ó. Esse creme tá no canal. Eu já ensinei vocês umas duas vezes. Tá no canal. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. E você que gostou, deixa o gostei. Você que gostou do meu canal, se inscreva. E você, novo inscrito, seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus abençoe a todos vocês. Todos vocês que deixam os comentários. Todos vocês que deixam o gostei. Deus vai retribuir, tá bom, meus amores? Cem vezes mais a vocês. Gostar de mim, do meu canal, da minha filha. Um grande beijo. Estou muito feliz com tudo. Que Deus abençoe a todos nós. E onde vai chegando esse vídeo, se eu venho colocar a paz, o amor, a união aí em todos os corações. Grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.